Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou... Olá meus unic... Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim ensinar... Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim ensinar vocês a fazerem algumas transições no Musical. Pra quem não sabe, Musical é um aplicativo onde você pode fazer todo tipo de vídeo que você imaginar E eu vou deixar aqui na descrição o link dos outros vídeos que eu fiz sobre esse aplicativo Transição é um tipo de vídeo dentro desse aplicativo onde você pode mudar o cenário, roupa, tudo que está ao seu redor Se você quer aprender como fazer transição no Musical, vem comigo Bom gente, eu escolhi o áudio da Iggy, a música Sweet com a Anitta Eu vou filmar no modo rápido todas as cenas que fica mais fácil A primeira transição vai ser a da barra de dedos, eu vou passar os meus dedos sobre a tela Daí agora eu posso trocar de roupa ou simplesmente posso virar a câmera e continuar Parece que mudou sozinha de lado Bom, a próxima transição é essa Vou pegar meu celular, essa transição vai parecer que eu tenho duas cabeças Eu pego meu celular Chego perto da minha camiseta, mas não encosto Viro ele E puxo de novo Olha como é que fica Parece que eu tenho duas cabeças Bom, a próxima transição Vai ser a do giro Eu pego meu celular e giro até a metade Vou pra outra metade, não precisa puxar muito E volto Fica bem legal Também é um giro, só que é um giro diferente É um giro longo Eu vou pegar meu celular e bater assim Agora eu pego a minha câmera traseira Eu vou vir aqui e girar E como a câmera traseira vira ao lado Eu vou puxar pro lado contrário E vou fazendo os movimentos rápidos Assim Ó Daí eu pego e volto Ó gente, como fica Parece que eu dei um giro bem longo Mas na verdade era o mesmo lugar O próximo também é um giro Mas parece que a câmera vai virar o meu corpo Eu vou pegar meu celular E bater aqui atrás da minha cabeça Mas sem encostar Agora eu venho aqui embaixo Encosto aqui e puxo E subo Fica assim O próximo giro tem bastante giro, gente Ele também vai dar a volta Só que é no lado reverso Eu venho até aqui o máximo que eu consigo Troco a mão E venho aqui Fica assim Bom, essa é a dica da foto Você vai precisar de outro celular Eu vou tá gravando e vou parar numa posição Eu pego o outro celular Vou na câmera Vou aqui no vídeo E clico aqui Porque daí fica a foto exata do tamanho do musical Eu vou pegar o meu celular Virar pra cá Encaixar E puxar Olha como fica Bom, a última dica do vídeo É o celular que vai passar por trás de mim Eu uso bastante essa Essa Eu pego o meu celular E paro aqui Agora eu troco a minha mão E puxo um pouquinho Pare de gravar Troco a mão E continuo E fica assim Bom, gente Esse foi o vídeo Clique em gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Aqui embaixo Me sigam em todas as redes sociais É tudo uma lua última Incluindo o Musical Se quiserem mais vídeos de transição Ou de outras coisas Deixem aqui embaixo nos comentários Um beijão Amo vocês Tchau Tchau